Olá, tudo bem? Tudo jóia? Me chamo Júnior Capelini, sou sócio-proprietário aqui da padaria Boa Praça, que fica na Praia Grande, e no último final de semana eu tive o privilégio, o prazer, de ter participado do treinamento de oratória do Armando Comitre. E, gente, confesso a você, foi transformador, é bom demais! E pra você que busca cada vez mais falar bem, com clareza, sem aquela insegurança ao falar em público, faça, vale a pena, treinamento de oratória Armando Comitre. Tamo junto? Pra cima!